Música Lubrificação, limpeza e refrigeração Essas são as três principais e importantes atuações do óleo para o motor de carro Talvez por ter tantas utilidades, marcas e tipos, o lubrificante costuma causar algumas dúvidas Ficar muito tempo sem trocar o óleo do carro pode causar vários danos ao motor Já que este é responsável por lubrificar as peças e fazer com que elas funcionem corretamente Muitos motoristas não tem o conhecimento sobre este fator E ultrapassam o tempo ou a quilometragem indicados para o motor do seu carro Isso pode causar sérios prejuízos ao proprietário do veículo Desde o surgimento de borra ao travamento do motor O prazo para a troca do óleo é diferente para cada modelo Por isso, o ideal é sempre consultar o manual do veículo Geralmente, em condições de rodagem normal, a troca é aconselhada a cada 10 mil a 15 mil quilômetros Este prazo pode cair para 5 mil ou 7 mil quilômetros Quando o carro é submetido a condições adversas Como o trânsito caótico das grandes cidades, superfícies irregulares e altas temperaturas E para falar mais sobre o assunto, fomos até uma oficina de Salvador Conversar com um especialista E para falar sobre óleo, vamos conversar com quem realmente entende do assunto Humberto Cajaíba Então, Humberto, qual a importância do óleo do carro? O óleo tem a grande responsabilidade de fazer todo o sistema de lubrificação dos componentes do motor Quer seja ele o próprio motor, o sistema de direção hidráulica, o sistema de lubrificação dos freios, entre outros Existem vários tipos de óleo, né? Você pode falar um pouquinho deles pra gente? Sim, em síntese o óleo, ele existe o óleo mineral, o semissintético e o sintético Além das suas classificações De quanto em quanto tempo a gente deve trocar o óleo do carro? É importante para o usuário, quando estou do veículo, ele se ater ao manual de especificação do fabricante O fabricante, ele especifica em seu manual quais as classificações, quais as indicações e a periodicidade da troca Como saber realmente qual é o nível do óleo do carro e se ele já está na hora de trocar? Bom, a gente pode abrir o capô do motor O óleo tem uma vareta, dentro dessa vareta tem o sistema de indicação do seu nível O que é aqui, tá? Vai até aqui, então significa dizer que o óleo encontra-se em seu nível Se ele estiver abaixo desse nível, é importante verificar se existe algum sistema de vazamento Completar o óleo, ainda que de forma preventiva, até a sua troca Mas o correto mesmo, o ideal, é fazer a substituição do lubrificante em sua totalidade Essa questão de completar é apenas uma medida emergencial Por uma série de circunstâncias, entre as quais você pode estar complementando um óleo Com especificação diferente da qual aquele que foi realizado no período da troca Então a gente não recomenda, porque as moléculas estão comportadas de formas diferentes O ideal é sim, sempre fazer a troca na medida em que o fabricante orienta E falando um pouquinho da textura, que normalmente quando a gente vai no posto, o frentista sempre olha a textura Como analisar essa textura? Se é um mito? Bia, isso é importante a sua pergunta, porque isso é mito Normalmente as pessoas que se dirigem para o posto de gasolina Alguns frentistas ou alguns ditos profissionais Eles avaliam a consistência, a viscosidade do óleo, que é muito importante Através do tato Isso é mito, você não pode avaliar a textura, a consistência, a aditivação e a capacidade de adstringência do óleo Através do simples contato do tato Para você avaliar o nível do óleo É indispensável que o motor esteja frio Por quê? Porque após alguns segundos, alguns minutos Do motor desligado, ele todo vai se armazenar dentro do cárter E dessa forma é avaliado de uma forma mais precisa o nível do óleo O óleo trabalha penetrando em todos os componentes do carro De forma a evitar o atrito de ferro com ferro E dessa forma atingindo o seu objetivo, que é exatamente a lubrificação Eu queria ressaltar quanto a periodicidade do óleo Onde o manual do fabricante especifica Mas aquela periodicidade que estabelece no manual Quer seja ela 7.500, 10.000, 15.000 Tem veículos como esse aqui, que orientam a troca a cada 20.000 km E isso é respeitado as condições de trafegabilidade do veículo Ou seja, isso em condições normais Como o trânsito de Salvador não permite que a gente tenha uma trafegabilidade adequada Ou seja, muito engarrafamento E isso provoca um aquecimento no lubrificante E dessa forma orienta-se você preventivamente trocar um óleo A cada 1.500 km antes do período recomendado pelo fabricante Se você também trafega através de estradas de terra, estradas de chão Orienta-se também se trocar também com essa periodicidade inferior Em quilometragem a cada 1.500 km Outro detalhe também, outra coisa importante a se falar Se o carro permanece mais do que 6 meses desligado O óleo perde a sua capacidade molecular de lubrificar o motor Então é importante também você trocar o óleo a cada 6 meses Caso ele não esteja em pleno funcionamento E para finalizar, Humberto Qualquer um pode trocar o óleo ou só um profissional da área? É sempre indicado que seja um profissional da área Até para orientar qual óleo melhor adequado para o seu veículo É importante você se direcionar a uma pessoa de confiança Um profissional de confiança ou uma oficina especializada Sempre, ela vai saber qual o melhor óleo Qual o óleo mais adequado para o seu veículo